Música Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Que diz o que há O que que a vida Pronto DJ, louca Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Que diz o que há O que que a vida Pronto Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra começar Te ouvir Me tentar Te conhecer Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar Me morrer Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar DJ, louca Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar Pra brincar Me morrer De morrer Que diz o que há O que que a vida Pronto Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra começar Te ouvir Me tentar Te conhecer Feliz Tchau.